Olá galera, eu sou o Jorge Lima e venho dizer pra vocês essa mensagem muito triste, muito chateado. Recebi uma notícia pra quem é morador do Pirambu e quem já acompanha a página Pirambu Pensante sabe que essa notícia é muito triste pra gente, que é uma imagem que passa do nosso bairro que nos choca e nos deixa muito triste, pois o nosso trabalho aqui na página é sempre buscar a valorização do bairro Pirambu e eliminar de vez pela raiz esse preconceito que não só a Fortaleza, mas o Brasil tem do bairro Pirambu essa visão errônea de que no bairro Pirambu só tem vagabundo, só tem imaginais, só tem tráfico de drogas só tem prostituição e tudo que não presta. Essa imagem que há décadas aí o jornal e os jornais policiais atualmente vem ainda tacando na nossa cara e impondo essa imagem negativa do bairro Pirambu e esquecendo tudo de bom que esse bairro aqui teve, possuiu e conquistou. Nós da página Pirambu repudiamos essa imagem negativa. Claro que também não vamos fechar os olhos pra tudo isso de negativo que acontece também no bairro Pirambu, porém é minoria, são situações minorias, minoritárias são situações que acontecem não só no bairro Pirambu como até em bairros nobres, porém só o Pirambu que tá com essa mancha enraizada desde a década de 60 pra cá a mídia bate e agora a música pop também está batendo. Eu recebi uma música de um grande e famoso rap brasileiro, provavelmente é fortalezense, é cearense chamado Matuê, seu nome é Matheus Aguiar. O Matheus ele faz uma música conhecida como É Sal uma das músicas que tem mais de dois, quase dois milhões de visualizações no YouTube e tá batendo o recorde aí das músicas mais escutadas no Spotify. E essa música cita o bairro Pirambu e em sua letra ela diz o seguinte Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Então se adianta Tu tá enterado Que o negro é considerado E anda com vários do seu lado Da oeste pra zona sul É o terror do Pirambu Veio pra arrastar todo mundo Repetindo Quadrada na beca de veludo Essa é uma das músicas que tá fazendo o maior sucesso no Brasil E que ela cita o bairro Pirambu nesse contexto Num contexto que estimula e mostra apenas a violência no bairro Eu sou morador do bairro Pirambu Nunca andei armado e nunca peguei uma arma na minha vida Conheço aqui milhares de moradores, empreendedores, mães de família Pessoas que saíram das drogas Pessoas que saíram do tráfico Evangelicos, padres Movimentos sociais Liderança política E liderança cívica Que nunca pegaram em arma aqui no Pirambu Que nunca Usaram drogas aqui no Pirambu E que estimulam O que aqui no Pirambu temos de melhor A cultura, o esporte, o lazer A tradição de luta social e comunitária É isso que o bairro Pirambu tem de abundância Não é droga Não é cumades aí Menininha se prostituindo Não é Tráfico Não é Armas Violência Pirambu é sim violento Assim como a maioria dos bairros aqui de Fortaleza Mas não é A sua ação total O Pirambu é conhecido por grandes Esportistas Grandes atletas Conhecido como Os grandes movimentos sociais aqui em Fortaleza Conhecido como O empreendedorismo Aqui na Tembej Gira em torno de mais De Cem milhões de reais aí por ano De consumo O bairro Pirambu é conhecido como Bons políticos Boas lideranças locais Bons cidadãos E é isso que a página tenta impor Porém Infelizmente O Matheus Aguiar Matuê Nada contra a sua arte Nada contra o que você faz Mas infelizmente Infelizmente você vai lá E cita o bairro Pirambu Num contexto Musical desse Que junta o bairro Pirambu A violência Você está fazendo aquilo Que os jornais sempre fizeram Com a gente da comunidade Você não tem noção O quanto isso é prejudicial A nós moradores Tem pessoas que não contratam Pessoas que moram no Pirambu Por preconceito Porque foi criado Essa imagem negativa Que aqui só tem vagabundagem Que aqui só tem violência Tráfico de drogas Pessoas Se prostituindo Essa imagem foi criada E você Sem querer Está contribuindo Para essa marginalização Do bairro Matheus Você fez isso Sem querer Eu tenho certeza Mas você está contribuindo Para uma imagem do Pirambu Que nós moradores Sofremos Por existir Nós moradores Perdemos emprego Nós moradores Não conseguimos Às vezes Até pedir um Uber Por conta Dessa imagem Que você Coloca o Pirambu Aí na sua música Porque as pessoas Já colocam o Pirambu Como um bairro violento E o Uber Quer nem entrar aqui A gente apenas Quer uma pizza Mas o entregador Não vai entregar Por conta dessa imagem Maldita do bairro Pirambu Como um bairro violento E você Que tem milhões De seguidores Milhões De visualizações Por música Deveria pensar Antes de fazer Uma música dessa E citar uma comunidade Como o bairro Pirambu Que está buscando Sair Dessa imagem negativa Porque com imagem negativa Dessa não vem Turismo Para nossas praias Não vem empreendedores Que querem investir aqui Não vem Até ajuda do governo Porque não sabe Como lidar E muitos Têm medo Mesmo de preconceito Você com essa Música Que cita o bairro Pirambu Dessa forma Acaba contribuindo Para a infelicidade Da gente E até Do preconceito Embutido Que as crianças E o jovem Que te escuta Vai ter Sobre o Pirambu Os jovens Não vão Fazer O que nós Da página Pirambu Pensante Busca que eles falem Dizer que é Eu moro no Pirambu Um local Onde tem muitos atletas Muitos artistas Muitos trabalhadores E empreendedores Não Ele sempre lembará Do Pirambu Violento Com arma na cintura Por conta de músicas Infelizmente Como essa Eu não estou dizendo Que você Não deva fazer música assim Que eu não quero Intrometer na sua vida Artística Mas pense No impacto social Que você está fazendo Associando a sua música Com a comunidade Como a do Pirambu Uma comunidade Que de fato Ainda é carente E nós precisamos De representação De pessoas Que nos dê orgulho E não De jovens Com armas na cintura Nós queremos o contrário Queremos jovens Com beca Na cabeça Se formando Em administração Como eu me formei Se formando Em engenharia Se formando Em medicina Se formando Em advocacia Como muitos Também já se formaram Mas ainda é minoria Aqui na comunidade Do Pirambu Nós queremos Beca Na cabeça E não arma Na cintura Espero que esse vídeo Sirva de Desabafo E também De consciência Para as pessoas Que acham Que Pirambu É um bairro Só violento Só Um bairro Periferia Que a gente Não deve ir E é isso Desculpa aí A todos Desculpa aí Obrigado.